Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olá super organizados, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização. E no mês de julho eu completo 10 anos de profissão. 10 anos como personal organizer. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Não sou eu que vou falar. Hoje eu colhi alguns depoimentos das pessoas que passaram na minha trajetória durante esses 10 anos. E eu quero que elas falem pra vocês quem é Kalinka Carvalho. E aproveito pra pedir você que tá aí do outro lado, coloca aqui nos comentários como é que você veio parar aqui no canal, se você já conhece, se você me conhece pessoalmente ou não. Eu vou adorar receber o seu comentário. Pega o lencinho aí porque ele te fazia chorar. Foi em 2016 que eu vi a Kalinka pela primeira vez. Foi lá na POB. Eu tinha acabado de me tornar personal organizer. Fui na conferência e conheci essa profissional que já atuava em áreas que eu tanto gostava, como organização digital. E foi em 2019 que eu tive a oportunidade de conhecer melhor a Kalinka. Quando a gente participou do livro Personal Organizer Mudando Sua Vida. E aí a gente pôde conversar, a gente pôde interagir com mais tranquilidade. E eu adorei poder conhecer ela. Eu admiro muito a Kalinka. Ela consegue dividir muito bem o tempo dela entre trabalho, família. E isso eu acho demais, sabe? Essa essência mulher que não perde o espírito empoderado de empreendedor. E isso eu acho fantástico. Parabéns, Kalinka, pelos seus 10 anos. E que se ele se multiplique cada vez mais. Um beijão. Olá, sou Priscila Caminha, mentora de negócios aqui no Rio de Janeiro. Especialista em organização. Estou aqui pra falar dessa mulher incrível, Kalinka Carvalho. Kalinka, você me ajudou e muito na minha trajetória. Quando eu comecei nesse mundo de blogs, de eventos, de palestras. E nossa, como eu sou grata pela sua amizade, pela sua parceria, pelo seu carinho. E eu tenho certeza que muita gente ainda vai ser impactada pelo seu trabalho, pelo seu carisma. Porque você é uma mulher que nasceu pra brilhar. Então, eu quero te desejar parabéns aí nessa sua trajetória. Que seja apenas mais uma comemoração de muitas que virão, tá? Você mora no meu coração. Parabéns e gratidão sempre. Olá, gente. Sou Bianca Salgado. Falo aqui do Rio de Janeiro. Sou a idealizadora da Singulariz, uma consultoria em organização e produtividade. E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Pra falar pra vocês sobre uma pessoa que é, de fato, única, de fato, singular. No exercício da sua existência, no exercício da sua profissão. Que é a Kalinka Carvalho. Uma pessoa que faz, efetivamente, diferença na vida de muitas pessoas. E que carrega com ela algo que é muito singular, né? Que é a humildade do saber dela. Isso é uma coisa que me encanta muito na Kalinka. A Kalinka que é precursora aí. Que tem tanto conhecimento, né? Tem um know-how incrível acerca da organização. Que já transitou por diversas modalidades de organização. Que fala com propriedade sobre o que trabalha, né? E que é incansável nos estudos. A gente sempre vê Kalinka se aprimorando, conhecendo outras áreas, explorando outras áreas. Eu posso te chamar de uma amiga, né? Porque amigo é aquele que está com a gente nos momentos difíceis. Que nos levanta, que fazem com que a gente cresça. Então, obrigada pela sua amizade. Obrigada pelo seu carinho. Pela sua torcida pela Singularize. E parabéns. Parabéns por tudo que você fez e faz e fará aí ao longo do tempo pelo mundo da organização. Tá bom? Um beijo singular pra você. E viva Kalinka 10 anos no mercado de organização. Parabéns. Eu tenho um baita orgulho de você. Tava aqui pensando, quando é que a gente se conheceu? 2016, com certeza. Você me ajudou muito em relação aos trâmites da época Conferência Pobre, né? Personal Organizer Brasil. E a gente pôde se conhecer. Eu fiz uma selfie com você. Te agradeci muito pelo carinho, né? De embaixadora ali, única no Brasil inteiro. Ajudando todos os profissionais. E eu fui ajudada por você. E assim a gente se encontrou em 2017 de novo. Você me ajudou, fez selo, gentilmente. E depois, 2018, nos encontramos novamente. 2019, chegamos a ser coautoras do mesmo livro. A gente é a dupla K, né? Pois é, K. Temos uma foto linda no lançamento de São Paulo. E desde o ano passado, somos embaixadoras juntas, né? Ano passado, você era também. E eu hoje sou a Sudeste, embaixadora Sudeste. Que alegria, meus parabéns, que você possa comemorar mais 10 anos. E que eu posso fazer mais um vídeo pra você, viu? Daqui a 10 anos, 2030. Beijo grande, sucesso! Kalinka, querida, parabéns. 10 anos, muita, muita coisa, né? A gente começou com organização praticamente juntas, né? Porque eu também tenho mais ou menos isso daí. E que esse caminho só abra de coisas boas, iluminadas. Você é uma pessoa super do bem, super querida, super determinada. Então, eu só vejo portas abrindo pra sua vida. E pode contar comigo, estarei sempre aqui. Foi maravilhoso ter conhecido você. Mesmo você morando longe de mim, mas essa energia que a gente tem, essa conexão é muito grande. Adoro você, muito sucesso sempre. Um beijo do fundo do meu coração. Eu conheci a Kalinka no POB do ano retrasado. E já de cara eu achei ela uma pessoa tão acessível, tão simples. Enfim, eu tenho certeza que ela não se lembra de mim naquela época. Mas foi no ano passado que eu tive uma aproximação um pouco maior com ela. Que foi aqui no encontro de personal organizer do Centro-Oeste. E aí eu fiquei assim, de cara. Porque toda aquela admiração que eu sempre tive por ela foi redobrada de ver a presteza que ela tem. Como é uma mulher que realmente ajuda todas as pessoas que estão à volta dela. E eu tenho muito orgulho de ter a Kalinka hoje um pouco mais próxima de mim, né? E quero que essa amizade continue aí. Que a gente se ajude como profissionais, como mulheres. E que a gente consiga crescer juntas cada dia mais. Kalinka, um super beijo pra você. E parabéns por todo o seu trabalho. Você merece todo o carinho do mundo. Oiê, eu sou a Tatiana Halle, desvagançadeira. Mas hoje eu não vim falar de mim, eu vim falar da Kalinka. Eu conheço a K um pouco além da organização. Porque as nossas famílias se conhecem há muito tempo. Posso agradar, ela é amiga da minha família. E praticamente minha família também. Eu trabalhei com a K com o projeto social. Que a gente tem um grupo de amigas. Que a gente faz projeto voluntário de organização. Pra instituições carentes. E características da Kalinka que me chamam bastante atenção. É que ela é muito prestativa. Ela tá sempre disposta a ajudar as pessoas. Não importa qual situação. Se estiver dentro do alcance dela, ela vai te ajudar. E que ela tem uma paciência. Pra poder lidar com as outras pessoas. Assim, inacreditável. K, parabéns pelos seus 10 anos de carreira. Espero estar contigo daqui pra frente. Tipo, por muitos e muitos, muitos anos. Enquanto você estiver disponível. Pra poder participar deste mundo louquinho de organização. Que é o nosso. Esparei contigo. Beijo. E boa sorte. Eu sou Melissa Albuquerque. Personal Organizer em Brasília. Conheci a Kalinka no Congresso Personal Organizer Brasil. Não me lembro se foi na edição de 2014. Porque nós duas participamos de todas as edições. Mas o fato é que eu acompanho a K há muitos anos. E o que eu mais admiro nela é esse capricho. Esse estudo que ela faz. Tudo que ela vai postar. Tem muito capricho. Muito estudo. Então, com certeza, todas as minhas consultas. Quando eu preciso consultar algum assunto a K há. É referência. Ela está fazendo 10 anos de profissão. E eu queria passar aqui pra mandar um beijo. Todo meu carinho e minha admiração. K há. Parabéns, Kalinka. Hoje é dia de festa. Tá, e eu estou aqui pra te desejar parabéns por 10 anos como Personal Organizer. Você merece isso. Você desbravou aí um caminho pras P.O.s novas. Sempre recebeu a gente muito bem. Estou há quase 5 anos como organizadora profissional. E eu, desde a primeira vez que te conheci, vi o ser humano maravilhoso que você é. É como você recebe bem. Como você é uma ótima anfitriã. Sempre com um sorriso no rosto pra receber as novatas. O título Embaixadora da Organização não podia ser de outra pessoa. Tinha que ser seu. Porque você é uma Personal Organizer dedicada, competente. Eu tive o prazer de trabalhar com você e pude ver o quanto você é comprometida com o seu trabalho. Por isso, hoje, eu me orgulho de estar aqui fazendo parte da sua história. Parabéns. Muito, muito sucesso na sua vida. Bastante pra dizer que eu conheci a Kalinka em 2016. A gente fez um módulo juntas do curso de formação. E, desde então, cresceu uma amizade entre nós. E se tem uma coisa que eu admiro nela, é o quanto ela está disposta e disponível a ajudar todas as pessoas da área. Independente de quanto tempo na profissão, se é novata ou não. Ela está sempre disposta a ajudar. De lá pra cá, a gente se vê sempre nos encontros. Sempre um carinho muito grande. A companhia, a gravidez. A chegada da Dalaís. Tô torcendo por um segundo aí, hein? Tá na hora já, hein? Beijo, minha linda. Parabéns pelos seus 10 anos. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou Raoni Luna, do Cerebrando e do OrganizaRio. E vou contar pra vocês agora como e quando eu conheci a Kalinka. Bom, presencialmente foi em dezembro de 2017, quando eu fui a São Paulo dar o meu curso de organização digital na prática. Ela foi minha aluna. Apesar de eu achar que não precisava, porque ela já sabia tudo que eu tinha pra ensinar. E antes disso, de ir pra São Paulo, eu já tinha ouvido muito falar da Kalinka, porque ela tem um baita trabalho na área de organização, com blog, com vídeos. Muita gente já vinha falando dela pra mim. Então, quando eu cheguei em São Paulo, parecia que eu até já conhecia, né? Porque o que ela é nos vídeos, o que ela é na escrita, ela é pessoalmente também. Aquela pessoa amiga, educada, pra cima, enfim. É um prazer poder dar esse depoimento aí pra vocês. E aproveito pra mandar esse grande vídeo e os parabéns por esses 10 anos de caminhada na área da organização. Valeu, meu amigo. Bom, como eu conheci a Kalinka, na verdade todo mundo conhece a Kalinka, né? Mas faço falar, a Kalinka me conheceu num treinamento de organização corporativa na OZ, onde a gente papiou bastante, e lá eu pude ver, além da pessoa maravilhosa, extrovertida, a amiga que ela é, como ela tinha conteúdo, ela tem muito conteúdo, ela conhece muito. Então, nesse dia, eu falei pra ela que eu queria um dia de consultoria, pra ela me dar algumas orientações, e ela fez um pré-trabalho, olhou minhas redes sociais, olhou meu site, deu muitas dicas. Então, a Kalinka, além de ter todo esse conteúdo, de ter muito conhecimento, a Kalinka é uma pessoa extrovertida, alegre, que conecta as pessoas, e isso faz toda a diferença. Parabéns, Kalinka, pelos seus 10 anos de profissão. Kalinka, você é uma pessoa muito especial, sempre muito querida com todos, realmente é um privilégio ter você como amiga, parceira, nesse universo da organização. Sucesso pelos 10 anos, super beijo! Olá, pessoal, sou Evelyn Magdman, e vim aqui dar o meu depoimento na comemoração dos 10 anos da Kalinka, 10 anos profissionais. 10 anos dessa pessoa tão acessível, agregadora, iluminada, e apta a dividir os seus conhecimentos. E é isso que faz de você, Kal, um profissional diferenciado, é isso que faz de você, quando você divide o conhecimento, quando você circula por todos os meios, tanto as POs mais experientes, quanto as que estão se formando, você sempre está apta a ajudar. Tivemos oportunidades de trabalhar profissionalmente juntas em vários projetos, e a nossa relação transcendeu o profissional, e nos tornamos grandes amigas, não é mesmo? Tive até a honra de ser chamada para produzir a mesa de chá de bebê da sua princesa, e de participar desse momento tão emocionante na sua vida. E o que eu te desejo, Kal, que você tenha mais e mais sucesso, e que você possa comemorar 10 anos a mais, 10 anos mais e mais e mais, até quando você quiser, tá? Muito sucesso, minha linda, te amo muito, e que a gente possa aí continuar juntas, tanto profissionalmente, quanto aí nessa amizade linda, tá bom? Grande beijo, querida! Oi, vim aqui hoje para deixar um pequeno recadinho para você, Kalinka. Nós nos conhecemos em 2016, durante a POB, e foi uma grata surpresa conhecer uma pessoa tão carismática e tão cheia de energia assim. Eu espero de coração que esses 10 anos se transformem em muitos e muitos anos de felicidade com a profissão. É muito bacana ter pessoas motivadas e fazendo o que gostam, e trabalhando com pessoas de uma forma tão carinhosa assim. Então, só o que eu tenho a desejar é que você seja muito feliz profissionalmente e pessoalmente. Um grande beijo, muito carinho e felicidades! Olá, Kalinka! Estou passando aqui para te parabenizar por esses 10 anos de profissão, profissão maravilhosa. Você é uma profissional que eu gosto muito, nós nos conhecemos já faz bastante tempo, por vários anos, e sempre te vejo dando apoio a todos, nos cursos, incentivando, sempre disposta a ajudar a todo mundo que precisa. Gosto muito de você, do seu trabalho, e desejo muito, muito mais sucesso ainda. Grande beijo e parabéns por esses 10 anos! Pessoal, como falar da Kalinka em tão pouco tempo? Queria uma hora de depoimento para falar dos adjetivos dela. Eu conheci a Kalinka em 2016, num projeto social. E a Kalinka é uma das madrinhas do OrganizaTour. Ela é uma das pessoas que mais me incentivou a montar o OrganizaTour. E ela falou que daria certo e realmente deu. Então, o que eu mais admiro nela, além dessa positividade, além dela ser essa madrinha do OrganizaTour, é o fato dela dividir conhecimento com todas nós. Esses 10 anos de experiência, ela não guarda para ela. Ela está sempre pronta para servir, pronta para nos ajudar. Kalinka, você é o jardim da minha vida. É um jardim que eu colho os frutos todos os dias. Obrigada por tudo. Parabéns para você e você mora no meu coração. Que você tenha muitas, muitas alegrias nessa profissão que você escolheu. E obrigada por fazer parte da minha vida. Grande beijo para você. Olá, eu sou Helene Gouveia. É um prazer estar aqui comemorando os 10 anos de profissão da Kalinka Carvalho, como Personal Organizer. Eu a conheci em 2015 pelas redes sociais, através do blog da Kalinka. Inclusive, pensei, um dia eu quero estar nesse blog. Em 2016, nós nos conhecemos presencialmente na POB aqui em São Paulo, na conferência de Personal Organizer. E depois de um tempo, a Kalinka me convidou para fazer uma matéria, para ir para o blog dela. Fiquei muito feliz. A Kalinka fez o meu curso Baby Organizer. Foi um prazer para mim, antes de ter a Laís. Então, foi um momento muito legal de poder compartilhar as minhas experiências. Hoje, ela também faz uma participação no meu curso Baby Organizer Online, com uma aula bônus. E o que eu tenho para dizer para você, Kalinka, é que eu te desejo muito mais sucesso, muito mais alegria. E que a sua carreira seja sempre iluminada. Oi, meu nome é Giovana Dias. Eu sou Personal Organizer há sete anos. E eu sou de Recife. E eu conheci Kalinka nos eventos do nosso Brasil. Nas conferências, nos congressos. Mas, pessoalmente, eu conheci ela em Fortaleza. Aqui mesmo, na nossa região Nordeste. Um evento que teve local. Eu acredito que foi em 2017. Que eu conheci pessoalmente. E o que eu acho de Kalinka é uma pessoa hiperprestativa. Uma pessoa alegre. Sempre com aquele sorriso para receber qualquer um que chegue junto. Parabéns, Kalinka, por essa trajetória aí que você tem caminhado ao longo desse período. Nessa profissão maravilhosa que a gente gosta tanto. Parabéns. Fala, pessoal. Beleza? Estou invadindo aqui o espaço da Kalinka. Para falar para ela que ela está de parabéns pelos dez anos de profissão. Está completando aí dez anos de Personal Organizer. Kalinka, quando eu a conheci, né? Aliás, eu nem a conhecia. E todo mundo falava nela, né? Falava desse nome. Kalinka, Kalinka, Kalinka. E o rapaz, quem é essa mulher? E ficava surpreso, impressionado, pensando quem é essa mulher. E quando eu a conheci, descobri que é uma pessoa maravilhosa. E aí tudo se encaixou, que eu descobri por que todo mundo gosta dela. E ela veio para Brasília no encontro de Personal Organizer Centro-Oeste. Quando ela chegou em Brasília, ela falou assim, olha, pode contar comigo que a gente está aqui para somar. Eu vou te ajudar no que precisar. E muitas meninas já fizeram isso comigo. Falaram, olha, eu vou te ajudar. Só que nenhuma teve a proatividade que a Kalinka teve. Cara, Kalinka chegou dominando. Ah, eu tenho que pegar alguma coisa, eu vou buscar. Eu tenho que pegar o quê? Eu vou fazer isso. Olha, enquanto você faz isso, eu vou fazendo aquilo. E uma proatividade monstra, assim. Uma pessoa com a proatividade monstra. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para ela, é sucesso. Que você continue com essa proatividade maravilhosa que você tem. Que Deus te ilumine sempre. Cuide da sua família. Te dê muita saúde. Que você é uma pessoa muito especial para o mercado de Personal Organizer do Brasil. Beleza? Beijão. Sucesso. Oi, Kalinka. Parabéns pelo teu décimo ano como Personal Organizer. Ano que vem estou chegando também a essa marca. Eu sei o quanto é importante para ti, o quanto representa essa data. E eu estou te desejando muitas felicidades. Que tu passe ainda várias vezes essa marca de 10 anos. Porque você é uma pessoa muito dedicada. A gente já teve o caminho cruzado várias vezes por vários projetos. Trabalho com associação, cursos. E tu sempre muito disposta a auxiliar. Eu espero que do fundo do coração tu atinja todos os teus objetivos. E que tu brilhe cada vez mais. E um grande beijo. Conte sempre comigo. Olá, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar da Kalinka. Uma pessoa muito especial. Que eu conheci num projeto social. E o que eu posso dizer sobre ela. Que ela é ótima. Que ela topa tudo. Que ela é super fofa, querida, amiga, parceira. Tem muito conhecimento sobre o assunto. De Personal Organizer, claro. E que eu adoro ela. Beijo, Ká. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com os amigos. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo.